E aí, gente, eu tô aqui, ó, com a minha mala pronta pra eu me partir pra Coreia E eu tenho uma passagem aqui sobrando Então se você quiser ir marreu, comenta aí embaixo Vou pra Coreia Primeiro que comentar vai marreu e ganha passagem, beleza? Comenta aí, a gente se encontra lá no aeroporto Fui Opa! E aí, vencedão, como é que tá? Tá bem, tá? Ui, tá feliz Tá como? Comenta aí embaixo que eu quero saber, viu? Já conseguiu uma passagem, agora nós vamos pra Coreia, né? Pra um lugar que vocês pediram Muito Hoje nós vamos conhecer os parques coreanos E ver o que tem tanto de pavoroso nesses parques Deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? E se inscreve e ativa o sinal da notificação Pra você pagar a sua passagem, tá bom? Que nada quer ir de graça Então é isso, gente, e bora lá O primeiro parque, gente, que se chama aqui é Everland Yodin Será que é uma Disney coreana? Everland é o maior parque temático da Coreia do Sul Localizado no recurso de Everland em Londo Tem 7,3 milhões de visitantes anualmente Vocês têm ideia de que é 7,3 milhões? Disney, por que choras? E o parque, gente, ele é bonito Por causa que tem tipo assim Verde Tem árvore Muita árvore Muita coisa assim Eu achei esse parque incrível Aquela roda gigante toda triangular Bem diferente Não gostei desse parque Você iria pra esse parque? Comenta aí A pessoa chegasse pra mim assim Gustavo, o parque da Coreia é agora Meu irmão, o que é que tu tá fazendo aqui? Um bora logo O outro se chama Korean Folk Village Yondin Eu acho que é a cidade daqui É tipo uma vilazinha Acho que é, né? Vila de vila Esse daqui é um parque mais turístico Todos os parques são turísticos, tá bom, gente? Mas esse daqui é um parque mais Eu acho que é só pra dar uma passeada Conhecer um pouco a história Parece que ele fica do lado do parque Tipo, do parque Everland Que é o maior Que é aquele que a gente acabou de ver É uma cor bem legal Ele vai com a família toda Crianças Everland 10 pessoas normais Pode ficar aí Bora, pro outro? O nome desse parque aqui, gente Acho que é Lurie World Gente, esse parque é muito top Bem colorido Uma cor bem Disney Parte 2 Barra Coreia do Sul Com.br Mega Giga Byte Giga Byte Giga Diz, mas esse parque é bem colorido Ele é top Bem colorido Essas árvores lá Me chamam muita atenção Então, Disney Por favor, né? Vamos dar logo Up, up, up O castelo, gente A melhor coloca Começa azul, termina rola Passando um riacho Bem aqui Lagoa Riacho Não sei Mar Oceano Ali tá passando o oceano Atlântico Agora nós vamos ver, gente Parque aquático Exterior e exterior Maior do mundo É na Coreia do Sul, tá bom? É um parque aquático Não é um parque normalzinho É um parque com água Eu já fiquei tonto Só de vez que tá no escorregador Pra mim, eu acho que Se eu entrar num, eu saio lá no Japão Não Brincar no parque normal É legal? É legal Não sei porquê Tudo que envolve água É melhor Falando no escorregador Vamos aqui pra uma charada Bem simples, bem fácil Bem prática, bem rápido Tô lascado O que é o que é Que o escorregador disse pro outro? Assiste até o final do vídeo Que eu vou contar pra vocês O que é que ele disse Não pula esse vídeo Assiste Eu não acredito que o povo Tem um tipo de parque desse Gente, o nome do parque é Parque da Privada Olha as fotos Gente, as crianças rindo Gente, eu ia me sentir muito Constrangido num lugar desse Gente, o povo Cagando O pensador Cagando Gente, as crianças olhando o furico do homem Minha nossa, nossa, nossa Parque das Privadas O que é que levou a pessoa a fazer um parque da privada? É uma muito merda, né? O melhor do ser humano é a criatividade Nada igual Vamos olhar agora Aqui nosso último parquezinho, né? Que o nome é O parque Jeju Love Land Que se localiza em Cheju 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 Na Coreia É um parque de centro de educação sexual Não quero nem ver as fotos, gente Eu não sei se eu mostro essa foto pra vocês Não, apesar de o povo que me acompanha Tem tipo 18 mil pra frente Mas, gente Vamos ter respaldo com as pessoas, né? Que estão me acompanhando aqui Que são pequenininhos E respaldo também com melhor monetização, né? Tá, eu vou colocar aí Eu vou colocar tipo um blanco aí na tela Uma foto Gente, pelo amor de 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 amor Isso é porque eu não tô colocando as fotos pesadona Não pesquisem isso na internet Pelo amor da consciência limpa de você Porque uma mente poluída Nunca mais é despoluída, meu Deus Nunca mais Gente, esse parque é cheio de marmota Meu povo, eles aceitam criança nesse tipo de parque Eu acho que não pode ter criança Não tem Eu tô chocado com um negócio desse Existe parque assim Gente, os únicos parques que eu conhecia Era a Disney Parque Aquático E um que vem pra cá Pra minha cidade De seis em seis meses E só Eu não teria coragem De ir pro parque desse mais nunca Eu ia de olho fechado, ó Olha, Gustavo Daqui é uma obra Uma escultura bem Demonstrando os valores Relacionais As pessoas Orgânicas Da atitude Do tema dos dinossauros Um, um, ó Muito interessante Um dia a saída, por favor A saída Próximo parque O romance O dia do namorado O dia da irmã O dia dos parques Não, vamos fazer o parque do quê? Do dia do homem Hum, hum Gente, a mulher meditando, meu povo Pô, cancelado Pega sua passada de raça Não, vamos ficar aqui, tá bom? E eu não esqueci, tá? O que o parque Eu não esqueci o que o Eu não esqueci o que o parque Até minha cabeça começou a zorozar Que o que eu tava falando Não esqueci o que o corredor O que era O meu senhor Minha cabeça corredou agora Pera O que o escorregador falou pro outro? Muito simples Nossa, nossa Como os anos aqui passam rápido, né? Entendeu? Não? Chute Comenta aí mais coisas pra me reagir Que vocês querem que eu veja, tá bom? Deixa o like pra me ajudar, por favor De coração, tá bom? Se inscreve e ativa o sininho A notificação pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Um beijo, tchau E adeus, meus amigos Fui!